E essa daqui é a Saida Celular que está comemorando um ano de Shop Tour. Esse é um ano, Camilo, um ano de sucesso? Um ano de vida e um ano de Shop Tour. Ah, é de vida também, né? Parceria, quem vai ganhar presente é o cliente da Saida. Coisa boa, você vai ser presenteado comprando aqui, mas tem que falar que assistiu pelo Shop Tour a Saida Celular. Claudia, só uma coisa, somos credenciados telecelular online, autorizados Nokia do Brasil, Motorola do Brasil, PagerNet do Brasil, todas as marcas de aparelhos celulares, os melhores digitais do mundo estão na Saida. Então, vamos mostrar. Aqui, olha, você já começa com o Tartac 3000. Tartac 3000, lançamento mundial da Motorola, eu só tenho 20 aparelhos com linha, hein, Claudia? Já tá ligando? Vou fazer 779. Olha! Sem taxa de habilitação inclusa. Tá jóia, você paga a taxa, mas por esse preço vale a pena, hein? Eu tenho o Tartac da Motorola e vamos falar um pouquinho do Nokia 2160, campeão de venda. Gente, olha bem se vem com carregador rápido, bivolt de parede. 489. 489? 489. Bateria dos aparelhos digitais 388 da Ericsson, aniversário da Saida. Só serve no aparelho 388 digital da Ericsson. R$ 65,25. Para a tédia. E vai ganhar quem comprar na Saida, capinha de notebook pra qualquer aparelho. Então faz o seguinte, vem comemorar essa festa aqui na Saida. São vários os endereços. Quanta e feita tem uma bem próxima da sua casa. De segunda a sexta-feira? Das 9h às 19h. No sábado. Das 9h às 17h. No sábado, domingo. Das 9h às 15h, só a loja do Ipiranga. Ipiranga, 6914-2600, Rua Bom Pastor, 1620. Brigadeiro Lisantoni, no Jardins. 885-8436, próximo da Brasil. E doutor Mário Ferraz, 503 Itaim. 829-9011. E não liga, vem. Qual é o seu signo, Camilo? Escorpião. Achei que você era virgem, toda essa lista assim, certinho. Sai do celular, vem.